No vídeo de hoje eu vou chamar os meus amigos para um desafio incrível Vou fazer um chão que eles não vão poder ver e vai ter diamante pra baixo Eles vão cavar pra baixo o quanto eles quiserem A cada um diamante que eles quebrar eu vou dar um valor em dinheiro pra eles Então vamos ver até onde vai a ganância dos nossos amigos Se eles vão parar com pouco pra ter dinheiro ou se eles vão perder por ter tanta ganância Se você quer ver como isso vai funcionar, você tem que ver o vídeo até o final Deixar o gostei e se inscrever no canal pra saber quando vai sair mais vídeos do canal assim como esse Que por sinal todo dia e pra você ver tudo bem da hora Enfim, bora lá pro vídeo Ah, só um adendo, se a gente chegar a 900 mil inscritos ainda é esse mês Eu vou pintar o cabelo pela primeira vez na vida e vocês vão escolher a cor, fechou? Enfim, do último vídeo pra cá, pra quem não tá ligado, mano lá JPVP aqui ó Saiu minerar e com isso eu consegui uma picareta de toque suave e meio pack de minério de diamante Que é o que literalmente vai tornar possível a gente fazer esse desafio de hoje Porém pra fazer ele a gente vai precisar de bastante coisa Mas antes o Delete fez um mini leilãozinho, então eu vou mostrar pra vocês Então, editor, bota aí o take do Delon do Delete Opa, bom dia, LG Opa, bom dia, Delete Bom, deixa eu ver aqui ó Nossa, que capa bonita, LG Só não é mais bonito que a minha, hein Eita, preola, tu tem asinha de barata Asinha de isarabatana Olha, tu foi pro Dane escondido, né? Que não tinha liberado ainda, né? Por que o meu avô tá te seguindo? Que que é isso? Tira a cenoura da mão aí, né? Tá com cenoura? É por causa da cenoura? Você é, cara, eu tava lá com a cenoura Ah, não sabia disso aí não, velho Senoura dourada O bicho é esperto, né, velho? O bicho sabe, né? Mas então, e aí, Dred, que foi a boa? Eu fiz o maior assalto do Minecraft, né? Eu fui lá, roubei a Elytra Sem matar o dragão Porque matar o dragão A gente vai matar todo mundo junto, não é verdade? É, exatamente, né? Igual no normalidade 1, isso Então, eu não queria fazer isso aí Sem passar por cima de vocês, não Mas eu apliquei o maior golpe aqui do Minecraft, né? Que eu fui lá e peguei a Elytra Peguei o Chookerbox também Porém, LG, eu peguei duas Elytras E olha pra trás lá, ó Olha lá, ó Olha o bichão, não, não, ó Tá, leilão, né? Leilão, certo? O que tanto você vai leiloar? Então, eu vou leiloar uma Elytra só Acho que é bom que a gente vê depois Por enquanto eu não quero vender, não Mas a parte é do seguinte LG, eu não tô em busca de diamantes nem nada Eu quero que você me traga alguma coisa interessante Tá ligado? Algum item que você tem raro Algo do tipo, entendeu? Item raro Tá, peraí, mas vamos supor Exemplo Não vou fazer isso, mas um exemplo Qualquer bugiganga Qualquer bugiganga Não, não, não Mas você troca por ações Exemplo Não vou fazer isso, mas por exemplo Destruir a casa do apóstolo Tipo, é uma ação, entendeu? Ou sei lá, tampar esse buraco todo É uma ação, entendeu? Então, tipo, você troca por ações também ou não? Ah, não sei Vamos ver Se me chamar atenção Tá, beleza Beleza, beleza Beleza, então Quando que é? Vai ser daqui a pouco Vou lá ajeitar alguma coisa Eu já mando no chat pra vocês virem, beleza? Tá, depois eu vou precisar de você também Digamos que tu vai ganhar dinheiro na vida real, tá? Ah, beleza Então, hein Ó, mas leva algum item também Alguma coisa que você tem de interessante aí Pode levar o seu cavalo também, ó Tô aceitando qualquer coisa Tá bom, beleza Beleza Vou lá, vou lá arrumar as coisas LG, já chama, hein? Tá bom, é nóis Tá, já que vai rolar esse leilão Vamos levar algumas coisinhas, ó Eu vou levar Um pack de obsidian Uma cabeça de silverfish Que eu peguei da casa do Apu E silverfish é uma pirrada Então, acho que é importante Eu vou levar meu cavalinho Não vou vender meu cavalo nem ferrando Mas os caras vão achar que eu vou vender Já que eu vou levar ele assim, ó Na cordinha Ó, gente, está todo mundo ali no leilão já Vou deixar o cavalinho ali, ó Senhoras e senhores Está começando aqui o leilão Ué, está faltando um, hein? Cadê o LG? Carma, é? Fui buscar mercadoria aqui pro leilão O que é isso? O que é? Gente, eu vim pro leilão aqui Não, eu trouxe ele pra assistir mesmo Cuidado com o cavalinho aí É que ele nasceu no leilão Ele queria ver um também Ah, tem medo Eu vou ficar piado aí, ó Meu Deus Cara, eu tô ficando mal Gente A gente tá rodopiando aí, ó Deixa o moletom em paz Deixa o moletom em paz Quer esse cavaleio ali, gente? Senão vai ser excursos Eu vou ficar aqui com o moletom Relaxa Tá Ó, galera, é o seguinte Leitom começando aqui Ontem, quando vocês não estavam olhando Eu fui lá Apliquei um assarto no servidor E eu roubei duas elytra Uma elytra pra mim E uma elytra vai para o felizardo Que tiver o item mais interessante pra me oferecer Eu não quero diamante Eu não quero carvão Eu não quero minérios em si Eu não sei Me surpreendam Poxa, mas eu trouxe um pack de bloco de carvão Pra negociar aqui Oito diamantes, velho Hum, um pack de bloco Um pack de bloco Eu acho que é negociável Oh Um pack de bloco de diamante? Um pack de bloco? Não, não Um pack de carvão Um pack de carvão Mas, enfim Vamos começar o leilão aqui, então, gente Tá Ó, a elytra Ela vai começar com Dois blocos de carvão Quem dava dois blocos de carvão? Eu dou cinco blocos de carvão Mano, ó Aqui, ó Aqui, ó Delete, delete Eu tenho um item Que dá pra você conseguir a qualquer momento Mas que é muito chato E vai salvar a sua vida Um pack de obsidian Mano, não tem coisa mais chata que isso de pegar Eu coletei já um pack de obsidian Não quero não Obrigado Eu paguei cinco packs Eu paguei cinco blocos de carvão, hein Tô na frente Mano, seguinte, delete Eu tenho um item bom Você falou desde o começo Que você vai colecionar cabeças, não vai? Mano, que tal uma cabeça rara? Única A primeira cabeça de silverfish Do servidor dropada Ó Vixe, ó lá Eu tenho vários desses Inclusive eu que matei o primeiro Eu sei o pack da sua casa Eu sei que é a primeira pack da sua casa Não, eu não quero ir roubar aqui na sua casa Não é roubado não Irmã da minha família De todo mundo Você não é irmã darder, não? Não Nossa, me aplicou um setinho Ah, toma aí, então vai Tá, 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 tá Eu te dou vale trollagem Você escolhe uma pessoa E eu trolo da pior forma possível Não importa quem E não importa como Você escolhe Você fala Destruir a casa da pessoa Eu destruo Vale trollagem? Vale trollagem Alguém quer cobrir? Alguém tem alguma coisa Que vale muito mais a pena Do que o vale trollagem? Tá, ó Delete Eu tenho uma parada Muito mais importante Que o vale trollagem Ah, ok Você tem um ender chest aí? Ender chest? Tenho Peraí, deixa eu pegar ali Calma aí Ó, enquanto ele tá buscando Ender chest Porque esse brilho vai ser pai Parabéns, mano Felicidade Falou, acabou Parabéns, mãe Ah, delete Dentro desse ender chest Eu tenho um fragmento de ametista Só que não é qualquer fragmento de ametista, não Essa é a primeira ametista Coletada no servidor inteiro Você pode pegar com suas mãos Só que tem um porém Ela não parece tanta coisa assim, não, né? É, é um ametista Só que, ó O Pedrux Ele ama esse item Ele guarda com muito carinho Entendeu? E ele tá sobre minha posse agora Se você pegar pra você Muito provavelmente Ele vai topar fazer o que você quiser Por esse item, ó Então, tipo Ele tem um valor emocional Muito importante pra ele É, e conta que é o valor emocional, hein, velho Exatamente Alguém aqui vai achar a melhor coisa do mundo Você, eu não sei Deixa eu ver Eu sei a coordenada de Dois spawners de zumbi Zumbi, não De esqueleto Um do ladinho do outro Pertinho Bruninho, eu sinto muito Mas Em breve eu estarei fazendo uma mob trap Com todos os bichos Então Não preciso de spawner Não viu a visão, velho Mob trap não dá XPFK Pensou nisso? Não pensou Mas fala pra vocês, galera Eu acho que A chantagem emocional Que isso aqui pode me gerar Eu acho que vale muito mais a pena, hein Então, beleza, galera Por enquanto A ametista Ela tá em primeiro lugar Aqui na Na minha lista de interesses Alguém quer cobrir? A ametista? Hum Então ninguém quer cobrir Eu acho que É isso Dole uma Dole duas Vendido Por apudo Playson Tá aqui a por Uuuuh Elytra Esse lá foi bem interessante, né Eu não tô interessado muito ainda em Elytra Mas Foi 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 legal saber isso Foi interessante Por enquanto Quero andar com moletom Porque ele é maneiro Enfim Pra quem não tá ligado Eu acho que dá pra fazer Um vídeo de hoje Aqui na forma de XP Deixa eu ter só uma olhada Aqui nessa área Hum Eu acho que eu consigo fazer aqui Mas eu não sei se vai fazer um trabalho Desnecessário Isso Não, eu não vou fazer aqui não Ah, por falar nisso O pessoal já começou a tirar as galinhas do servidor Então já tá bem melhor Mas não todas, né Enfim Deixa eu pegar um pouquinho de pedra lisa aqui do Apu Que ele falou que pode pegar Que eu vou usar nesse projeto E vamos dar uma olhadinha lá na área várzea Que o nosso amigo Pedro Que falou que a gente pode fazer o que quiser naquela área Porque ele considera que lá a área várzea Ó, na real Eu acho que aqui é um local bom já pra fazer isso Vamos fazer aqui Porque é uma coisa que eu vou fazer E depois eu vou quebrar Então aqui Só olha aqui se tem uma área reta Já é uma área ótima pra fazer isso Ó, eu tava pensando em fazer algo mais ou menos assim Tipo Ó, eu tava pensando em subir primeiro um muro aqui Bem bonitão, né Aí olha Aqui ia ter um diamante Aqui ia ter um diamante E aqui ia ter outro diamante Tá, eu tava pensando em colocar lava aqui embaixo, né Por causa que a minha inspiração pra esse vídeo Foi o vídeo do MrBeast que eu vi que eu achei muito legal Porém se eu bota lava eu vou perder os diamantes Então melhor não Então a outra solução basicamente é só colocar vidro em tudo Então acho que é o que eu vou fazer Eu vou botar vidro em tudo Ó, algo mais ou menos assim Tá, vamos pegar uns vidros lá Tipo dois packs de vidro E mais blocos Vai dar bom, vai dar bom, gente Vai dar bom Cara, eu tô animado com a ideia Vai ser legal Vocês vão entender Vocês vão entender É uma ideia boa A gente vai conseguir testar a ganância de todo mundo Ó, galera Como eu vou precisar dos vidros aqui Eu perguntei pro Hal se ele tinha vidro ou areia Ele falou pra colar com ele lá Conversar Tá, vamos lá Vamos lá ver se ele tem E vamos perguntar o que ele achou da sátuagem da galinha também Eu não falei com ele sobre ainda Ah, meu Deus do céu De novo Tu que falou que era pra gritar Você falou toda vez Grita, grita Não grita aí Grita, mas não bate a porta Só grita Ah, que delicadeza Oh, Rars Oh, Rars Seguinte Primeiramente Que tu achou das galinhas Gostou? Ah, foi você, safado Olha isso Ah, eu vi todo mundo passando com fome Eu decidi dar uns franguinho pro pessoal Tá ligado? É, virou, virou franguinho aqui Ah, virou Ah, então foi bom, né? Filézinho É É, mas não foi bom não, viu? Vai ter Viu, se prepara que eu vou aprontar É, é, é isso que eu quero mesmo Olha, eu queria vidro ou areia? Cheguei Ah, e te convidar também Quer ganhar dinheiro? Eita, que isso? É um joguinho NTF Não, né? Não, não, não Não sou o Bruninho tentando vender pirâmide pra ninguém, não Olha, que é? É bem simples É um jogo que tu vai poder ganhar dinheiro Você não tem que pagar, não tem que fazer nada Eu acho que talvez você cobre uma taxa mínima de um diamante De algo assim, é só isso Ah, o que é que eu tenho que fazer? Não, não, isso é depois, isso é depois Agora vai na vida Agora vai na vida Ó, eu vou mostrar pro cê Mas não é pra me roubar não, hein? Ah, o teu cofre? Eu já sabia Ah, eu sabia que você sabia Ah, você veio aqui com as galinhas, né? Por que que você não deixou? Tem uma escadinha Só você pegar a escadinha Aí Por que que você não deixou as galinhas aqui dentro? Por que que deu? Ah, porque eu não sabia se já podia entrar aqui ou não, entendeu? Ah Bom, ó, cadê? Tem algum lugar aqui Eu ainda não coloquei Aqui, ó, tá nesse baú aqui, ó Cadê? Tem areia, tá? E tem os índios aqui, ó Tem três packs de vidro Ô, louco Beleza, eu vou Eu trago o que sobrar, tá bom? Vamos ver se sobrar bastante, eu trago Se precisar mais, ó Tá nesse baú aqui Marca ele aí, ó É o segundo baú Tá, mano Fechou, brigadão, mano Pera, esse bloco de magma também? Aproveitando já? Eu acho que tem em algum lugar Ah, tem seis aqui Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Mano, já vai salvar demais Brigadão, Harz Tá bom, beleza Mas não enche mais minha cara de galinha, não Mas você não, você tá feliz aí com os franguinhos? Tô feliz nada, véi Ah, Harz Ah, tentei fazer ser feliz Desculpa, tá bom? Tá bom, ó Eu sei que a intenção foi boa Eu sei que a intenção foi boa Mas vai ter... Ah, não foi boa não Tu sabe que não vai Vai ter boa aí, tô safado Tá bom, obrigado Tá, o Harz forneceu pra gente uns bloquinhos de magma que vai ajudar Eu vou ver se eu tenho mais e fornecer os vidros, mano Harz salvou demais, mano Vou ter que pegar um pouco mais de pedra também ali nos baú do Apu Mas dá nada Ó, eu tenho um bloco de magma, não vai ajudar muito, mas já é alguma coisa E vou levar umas terrinhas aqui, porque pode ser bom Tá, vamos pra lá Ah, vamos pegar mais pedra, na verdade Tá, vamos colocar os vidros aqui agora Tá, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui Ó, a pessoa consegue ficar no F5 e trapacear aqui, né? Hum... Tá, eu vou botar uma regra Que todo mundo que for participar vai ter que gravar a visão Daí, tipo, a pessoa não vai poder trapacear Eu vou averiguar a visão de todo mundo antes de entregar o prêmio Obviamente, eu também vou tampar aqui em cima uma boa área Pra pessoa não poder fazer nada Pronto Não dá pra usar F5 aqui nem nada, né? Beleza, tá? Colocar umas graminha aqui pra fingir que é um overword Que é um overword aqui bonitinho Tá, vou ter que pegar mais terra Tá, essa é a queda Ah, tá bem de boa Tá, só pegar mais terra então e grama e acho que já terminamos Na real Tá, eu esqueci de gravar mais Fiz uma escada bem meia boca mesmo Só pra brincando tá pronto E agora entra a parte que a gente vai fazer o negócio de funcionar Vai ser interessante Calma aí Só vou buscar o diamante agora Tá, gente Falei pro Delete entrar no servidor Ele vai ser a primeira cobaia E eu vou só espalhar os diamantes antes de chamar ele Obviamente, né? Vamos colocar os diamantes aqui Daí a gente chama ele e eu quero ver no que vai dar Cara, eu tô animado Ó, vai ser o seguinte Eu acho que eu vou dar 10 reais pra cada bloco de diamante que o Delete quebrar 1, 2, 3, 4 Tá, o primeiro andar eu vou colocar apenas 4 diamantes Pra ver no que vai dar Já nesse segundo andar aqui eu nem sei quanto que eu coloquei sinceramente Mas vamos ver E nesse último aqui eu vou colocar uma cutinha interessante também Vamos ver Assim? Acho que assim tá bom Bom, então basicamente vamos ver Aqui tem 40 reais Aqui tem 1 Tem 9 Vou colocar mais um ali só pra ficar 10 Não, vou colocar 11 Porque a regra vai ser o seguinte Se ele cair ele vai perder Agora que eu lembro esse aqui Eu quero que ele dê pra ganhar 100 reais Tá, acho que tá pronto Eu vou explicar pra eles as regras Eu vou chamar o Delete e vou explicar as regras, tá bom? Vocês vão entender junto, galera Vai ser muito legal Tá, Delete, tá pronto? Tô Tá bom, você sabe vir pra um campinho? Sei Tá, você limpou o inventário como pedido E deixou só a comida, né? Sim Tá, a partir de agora eu quero que você bote pra gravar a sua tela Botei Tá, sua tela tá gravando, né? Tá, ó, Delete Enquanto você vem vindo eu vou te explicar as regras Regra número 1 Você não pode espiar Regra número 2 Você vai Você não pode utilizar o F5 em nenhum momento, tá bom? Tá Regra número 3 Se você cair, você perde tudo Mas você pode parar quando você quiser Só falando Parei Calma A brincadeira vai funcionar mais ou menos assim Tá vendo aquilo ali? Tá, ó, Delete Eu tenho aqui 11 minérios de diamante, tá bom? Eu não vou falar quantos que tem lá Você vai fazer o seguinte Aqui tem 3, tá bom? Aham Você ganhou 10 reais Você ganhou 20 reais Que? Cada bloco que tu quebrar Eu vou te dar 10 conto Ó, aqui tem 3 Você quebrou 20 Você acha que tá bom? Você quer parar? Você parou Eu vou te mandar 20 no Pix Agora Se você quebrar todos os blocos Você cai Então a sua ganância vai ser maior E se tu caiu Ah, entendi Então eu não sei Eu não sei se é o último bloco, é isso? É, é Tô a sua picareta Vê se ele toca suave só pra garantir Dá uma verificada aí Tá, sim Tá, ó, Delete O que você vai fazer é o seguinte Você vai subir por aqui bonitinho Não espia, tá bom? Você vai subir Tá E vai ficar lá na parte da grama Caraca, interessante isso aí, velho É legal, né? É um teste de ganância, né? É de ganância, verdade Sim, ó, sobe aí, sobe aí bonitinho Deixa eu subir um pilastro com a minha Meu Deus, já tá aqui Tá, você vai Você percebeu, é Tem 3 pilastras de diamante, Letty Você tem que escolher Não fica no shift, toma um pouco Tem 3 pilastras de diamante, Letty Você vai escolher uma A que você escolher A que você vai Pode escolher já Mas deixa eu falar um negócio É, tem uma que tem pouco Tem uma que tem mais Não vou te falar Qual que é o máximo de diamante? Não vou falar Se eu falar o máximo, você vai ser bom de parada, Letty Ó, mas levando em conta Aí tem 25 de altura Então no máximo é 250 reais Meu Deus, tá Mas eu não falei que eu coloquei 25 nenhuma Posso ter colocado uma em todas Então vai de ti Enfim, você vai escolher qual E só vale uma vez só? Você só tem uma tentativa, Letty Caraca, velho Tá, vou então, Letty Escolhi a minha Vai ser a primeira A primeira A perto, pro lado do campo Ou porque não é pro lado do campo? Que não é pro lado do campo Tá bom Mas não é pra burlar, não Você vê que eu tô no bagulho aí Tirar os diamantes Letty, eu tô bem longe Ó, só peço uma coisa Sempre que você quebrar um minério Para e pensa um pouquinho, tá bom? Tá, beleza Tá, você tá pronto? Tô Tá bom, então pode começar Quebra o primeiro Boa Você tem 10 reais, Letty Lembra que você não pode burlar o F5, hein Vou tá vendo sua tela depois Tá, não tô no F5 então Você quer continuar Ou quer parar com esses 10 reais? Eu quero continuar Tá, vai lá então Vai lá então Tá, você tem vintão, Letty Você quer continuar Ou você quer parar? Tá, o que que eu posso fazer com vintão? Deixa eu ver Com vintão, velho Dá pra comprar um sargado no iFood Dá, dá pra você comprar um saradinho Mas com 30 reais Acho que dá pra comprar uma pizza, velho Tu quer trintão então, né? Você vai riscar trintão? Não sei, eu não sei Meu Deus Calma Caraca, velho É difícil, não é? É legal, velho Por que que você fez comigo primeiro, velho? Eu queria saber se os outros eram mais ganhos que eu Porque a sua reação é saber que ia ser a melhor Nossa, devia ter marcado os seus para onde Pra você não morrer se cair, né? Não, mas tudo bem Eu marca aqui, ó, acho que eu consigo colocar a cama Não, não, tá ali boa Tá ali boa, tá ali boa Calma aí, deixa eu Tá Marquei aqui, hein Aí tem vintão Tá, 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 tá Tem vintão E aí, você vai mais ou não? O que que acontece se eu parar agora? Se você parar agora Você sai daí Coloca o diamante de bote, obviamente E eu vou te fazer um pique de 20 reais Acabou por aí O mais chato é que se eu parar agora e tem mais 5 blocos de diamante me esperando E você tem mais 10? Meu Deus, não fala isso aí não, LG Mas e se só tem mais um, Delete? Mano, eu vou ser a prova que a ganância A ganância, ela nunca é boa, velho Um indivíduo ganancioso, ele nunca ganha Então eu quero parar, LG Tá, então se você realmente quer parar, fala assim Eu, Delete, quero parar com vintão Eu, Delete, quero parar com vintão Dá pra comprar coxinha já com isso aqui Tá, só pra avisar Tinha mais 2 blocos abaixo de você só Não Duvido Tu foi no pior Tu vai morrer Deixa eu botar uma água embaixo Pera aí, pera aí, só pra não morrer Ah, velho, mentira Esse aqui é o último É, tu pegou o pior possível Pode quebrar Ah, velho Olha as outras aí Nossa, velho, a do meio, mano É Ó, me dá esse diamante aí, a picareta E fica aqui comigo, a gente vai chamar o house agora Beleza, beleza Caraca, que da hora, velho Sim, agora, Delete, me fala uma coisa Você acha que eu coloco mais diamante nessa ou deixo assim? Cara Mas escolha a sua, você já viu as outras Mais diamante nessa aqui? É, ou coloca quase de novo Ah, coloca quase de novo Deixa a do meio, né? Porque geralmente a do meio Ninguém quer ir dar no meio Porque acha que a do meio é muito óbvio, tá ligado? Então daí tem esquerda e direita E o pessoal já não sabe Faz valor pra mim Sobe lá e dorme enquanto isso então Vou lá Ó, Deletinho, você dormiu aí, né? A gente mandou de gravar sua tela Então eu acho que tá tudo certo É, eu vou chamar o house, então você pode ficar à vontade Pra ir buscar seus itens enquanto isso, tá bom? Não é, eu vou ficar aqui Quero só ver o house House é ganancioso House é, eu tenho certeza Tá bom, ó, Delete Quando ele começar Não é pra você ficar gritando que nem Tá bom, segura Tá, tá Hars, eu vou precisar de duas coisas Primeiro, que você venha de inventário vazio aqui Você só pode trazer comida, só isso Eita, calma aí que eu tô no meio de uma missão Calma aí, calma aí, aguenta aí Deixa eu esvaziar o... Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Aqui eu vou pegar a madeira Eu não tenho madeira Faz um baú? Tá, então você pode vir aqui Pode vir aqui sem nada Que o Delete vai fazer um baú, tá bom? Tá bom, tá bom É na sua casa Não, sabe vim pro campinho Sei, sei Só vim pelo campinho, pelo caminho normal, tá bom? Não vim pro caminho diferenciado Tá, tá House, você fala um negócio House Você vai adorar, velho Você vai adorar House Eu vou pedir mais duas coisas A primeira Eu vou precisar que você grave a sua tela pra mim mandar E a segunda É que você não aperte F5 de hipótese alguma Você não pode interpassear Você tem que jogar normal Visão normal Sem bug, sem F3 Tinha que nadar Só normal Tá bom Primeira pessoa Primeira pessoa Nenhuma artimanha Tem que ser o jogo mais rico possível Tô chegando aí Tá bom, tá bom Eu quero ver o House Eu não sabia o que era Mas me surpreendeu Qual a sua expectativa pro House Você acha que ele vai bem? Vai mal? Eu acho que o House vai mal Você acha que ele vai sucumbir? Meu Deus Acho que ele vai sucumbir Vai Intrigante House Marca esse pau e coloca tudo aí Tá, tá Pode comida, né? Só comida O resto eu relaxo Pronto, tô comigo na mão Marca esse pau aqui na cama Tira armadura e marca esse pau Vou tirar essa armadura aqui Tá bom, ó House Eu vou te explicar a brincadeira, tá bom? Fica aí, ó Temos aqui blocos de diamante, correto? Boa, boa Temos aqui 3 blocos de diamante, tá bom? Tá Você vai ter blocos de diamante lá Você quebrou 1 Você ganhou 10 reais Você quebrou 2 Você ganhou 20 reais Mas Você percebeu que aqui é o último bloco e depois eu caio? Aham Então se você quebrar mais do que tu devia Tu perde tudo Ou seja, é um teste de ganância É A questão é É essa altura toda Então Bom Vai de você se você acha que vai ter que parar cedo ou tarde Toma aqui uma picareta de toque suave E House, é o seguinte Você vai ter que subir por essa escada aqui bonitinha E vai ter 3 opções pra você escolher Esquerda, direita e direita Marquei, marquei Tá, você tá gravando sua tela já, House? Tô, tô gravando Tá, então House Sobe aqui Não é pra espionar nada Sobe normal, tá bom? Aqui os 3 buracos Posso escolher um? Qual que você vai querer? Nossa senhora Vou escolher da direita Da direita Mano, você vai escolher o mesmo que o do TheLad É o mesmo que o do TheLad Tem certeza? É o mesmo que eu Então não Então não Então não Então vai outro Então vai outro, House Vou voltar à esquerda então Ao contrário dele É bem o que você falou, né TheLad Tá bom então House, seguinte Pula no buraco aí desse negócio aí Tá pronto Tô Tá bom, ó Você vai quebrar um de cada vez Você vai quebrar e vai parar, tá bom? Quebra o primeiro bloco, House Quebrei Tá bom, House Você acabou de ganhar 10 reais Tu quer parar ou quer continuar? Quero continuar Pode ir então House Você acabou de ganhar 20 reais Oh, só pra deixar bem claro Eu vou te mandar no Pix literalmente quando acabar o vídeo É real E tu pode postar na segue e mandar ali depois que tu recebeu Tu quer continuar ou tu quer parar? Tô com 20 Tá com 20 Caraca, a pizza é 30 Eu preciso de quebrar mais um Vou mais um Mano, você pensa literalmente igual o TheLad Tá bom, vai lá Vai lá A pizza, House House Você tem trintão A questão é Aí tem 20 blocos de altura Pode ter mais ou menos uns uns 250 reais Você vai parar com trintão Ou você vai continuar, House Ai, 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 ai Cara, eu vou continuar porque ainda falta o refrigerante Falta o refrigerante Então vai, House Então vai, House Aê House, você agora tem 40 reais Você tem 40 reais, House Você vai atrás De transformar sua pizza numa pizza com borda recheada Ou vai parar por aí? Ai, a borda recheada é bom, né? Nossa, o cheddar era o Você vai mais então? Quer borda recheada Então pode ir House Agora você tem 50 reais, House 50 reais É praticamente um dia de trabalho do povo brasileiro Me tira uma dúvida Você quer continuar ou você quer parar? Você quer pedir a pizza de dois sabores? Só quer ficar de um sabor com borda E refrizinho Falta pizza doce, hein? Deu sabor é melhor, né? Porque um sabor só enjoa, né, mano? Dois é melhor, dois é melhor, dois sabor é melhor Então, House Pode quebrar Perdeu tudo, House Não vai ter nem água pra tu House, você foi muito ganancioso, House Foi ganancioso Pizza doce da Letinha Olha, olha do meio Quem resiste Olha do meio Olha, mas todos Tinha 100 lão na do meio, House Tinha 110 na real Mas isso é sacanagem Todos você pode morrer Ué, mas essa que é graça O parte mais legal do jogo é saber quando parar, House Eu parei com o Vitão Eu tava satisfeito com o Vitão Mas o Vitão você não compra nem uma coxinha, pô Eu compro uma coxinha, pelo menos Mas o que vocês acharam do jogo? Vocês acharam legal esse teste de ganância aí? Eu gostei, cara Mano, achei da hora demais, véi Eu gostei muito também Apesar de ter perdido Achei muito legal Muita adrenalina, cara As casas que você leva uma pizza de borda recheada pra casa, hein? Eu vou ficar só com as bordas sem recheio agora Mas o que importa é que você tentou, né? Para de lembrar sua tela já, tá bom? Tá, então, gente Já já eu mando o Pix pra você Pra você infelizmente não Que sabe no futuro Muito obrigado pela participação E pela honestidade na brincadeira Tamo jantaço, galera Falou Ah, é da hora demais, mano Eu, do fundo do coração Amei E os meninos tão até agora ali na cal O Ross tá em live e tudo mais, né? E os dois tá comentando sempre para que adorou, mano Então, eu acho que vai ser legal Espero que vocês gostem pra eu fazer mais vezes Deixem um gostei no vídeo Se inscrevam no canal Eu vejo vocês no próximo vídeo E é isso, a nós falou We are